Música Companheirada, eu aqui estou de novo Foi a saudade que me obrigou voltar Quem foi criado pelo traço deste povo Em outros cantos nunca pode acostumar Vocês bem sabem a razão que eu fui embora E até jurei de nunca mais voltar aqui Pois a mulher que eu mais amei com outro mora Só Deus quem sabe quanta dor eu já senti Porém agora junto com meus velhos amigos Só hei de amar esta lua cor de prata Esta viola que sempre sofreu comigo Me acompanha nesta nova serenata Revendo ao alto a linda luz da lua cheia E ouvindo a voz dos meus velhos companheiros Ao som do lente desta viola que ponteia Eu canto a mágoa de um pobre cesteiro Hoje em meu peito tem profunda cicatriz O meu destino é amar quem não me quer Eu sei que ela contou viver feliz Eu não consigo gostar de outra mulher E quando eu passo no lugar que ela morava Eu não suporto nem olhar mais na janela Relembro as tardes que ela sempre me esperava E as horas negra que eu passei Ao lado dela Eu não consigo gostar de outra mulher Eu não consigo gostar de outra mulher